Bom, vamos dar início agora a outra sessão de me acompanhados do artigo do outro. Vamos começar com a publicação de Martim Porta, O Martim é doutorante de quatro letras, também é maior investigador e tem a falar. Eu começo por agradecer a todos os presentes e ao Pedro e à Luísa pelo convite. Eu peço, desde já, desculpa pela minha comunicação, se calhar não ser a mais fluida do que eu procurei fazer. Eu costumo estruturar a comunicação e depois passá-la a texto e, desta vez, não consegui passá-la a texto e, portanto, está ainda muito em tópicos, mas eu vou tentar e peço ao Carlos que me avise que eles não há tempo. E pronto. O tema vai dar um pouco de continuidade àquilo que falou o professor Nuno Simões Rodrigues e o professor Ferreira Teixeira. Na verdade, muito pouco o que apresentaremos hoje vai ser novidade no que respeita ao debate dos vários conceitos historiográficos e das diferentes ferramentas para pensar os desencontros entre os crentes e também os encontros e os desencontros entre os crentes, mas também os descrentes, as suas paisagens religiosas e os horizontes de cada cosmos que trazem consigo. Mas o nosso objetivo é bastante simples e, na verdade, pouco ambicioso do que esta introdução pode parecer. Tomaremos como estudo de caso divindades que conhecemos peculiarmente bem no contexto do palitaísmo grego, as meras, e colocá-las à prova perante alguns documentos, pelo menos um, se tivermos tempo, mais do que um, que nos permitem explorar esses mesmos contactos e tentativas de tradução, mas inquirindo também quanto esses momentos, o quanto o facto dos contactos e esses testemunhos e fontes desses contactos nos contribuem para esboçar reconstruções mais sólidas e objetivas das figuras em confronto. Os materiais não são exaustivos, são escolhidos pelas suas idiosincrasias, na verdade, e os conceitos com os que trabalharemos serão, escolhemos quatro, influência, empréstimo, sincretismo e interpretação, interpretatio. Esta última será um pouco mais desenvolvida, porque nos parece mais interessante o documento em causa, e também porque, do ponto de vista historiográfico e da teoria, para a história das religiões, é sempre interessante quando observamos os antigos a trabalhar na sua própria epistemologia do outro, quando estamos nós próprios no nosso esforço hermenêutico. Eu vou, influencia, eu vou abertamente estruturar um pouco esta primeira descrição das ferramentas e dos conceitos em torno do que foi definido já por André Mott, Marlene Jost, da escola de Liege, porque, concordo, e porque acho que são bastante úteis, mas também há certas, a reflexão que fui convidada a fazer, com base em alguns destes documentos, levou-me a ver alguns momentos em que, a ver algumas nuances, alguns elementos que discórdia, que irei dizer nesse, a quando dos referir. Influência e empréstimo, começaremos por eles, são por vezes conceitos quase opostos, começaremos com influência, é o conceito mais simples, mais vago, é o conceito imediato da observação, quase que dispensa apresentações, é um conceito que mapeia logo, no tempo e no espaço, a direção das matérias em causa, organiza a matéria em análise, e por ser mais vago e por ser mais englobante, as outras ferramentas podem-se inscrever, é porém, no facto de ser inevitável, é também mais cómodo, e pode esconder ou evitar a complexidade dos processos, ou obscurecer a própria perceção da ignorância, como eu faço nesta comunicação, a falar de influência, como é evidente. Ela estabelece direções, categoriza a atividade e passividade dos interlocutores, as relações de poder, as hegemonias, as subversões, e também a abertura do diálogo e o fechamento dos monólogos, que mete para o estilo, para a escola, para o conjunto, para o vasto. Implica esclarecimentos, precisões, sem a precisão, sem o esclarecimento, sem esse suporte, dizer que existe uma influência é quase nada. É preciso preencher a estrutura da influência com os seus pormenores. Não pode ser um espantalho, não pode ser apresentado de forma. Enquanto identificação e reconstrução do historiador opera no campo da síntese, da visão geral, da conclusão, mas para afirmar a influência é preciso identificar os pormenores que a demonstram. Mas enquanto fenómeno histórico em si, é inevitável e constante, decorre do facto concreto, do contato e do diálogo, da coexistência e da expressão. Quase que em oposição temos o conceito de empréstimo, que é mais preciso, que remete para um elemento definido, particular e identificável. Esse elemento que é pedido emprestado tem uma direção só, quem empresta, para quem empresta, na direção de quem pede emprestado. Essa direção implica um percurso, um caminho de sucesso e de insucesso, uma história peculiar. O empréstimo de elementos opera ao nível da escolha, consciente ou não, dos agentes em contacto, em diálogo, depois da ocorrência desse fato. O empréstimo conclui-se com a reprodução, alteração, aproximação ou contestação do modelo emprestado. O empréstimo conta uma das histórias da influência, operada pelos agentes do encontro, mas concretizada muitas vezes para além e apesar deles. E aqui eu discordo da perspectiva da André Mott, que estruturou um pouco esta primeira fase, o pensamento dele. Eu acho que o empréstimo não é necessariamente um roubo. Por isso é que eu acho que o conceito é útil, mais do que importação. Enquanto, quando André Mott descreve, e Madeleine Joss descreve, esta moção de empréstimo, é quase como, o empréstimo é quase como o sinónimo para o empréstimo, que é uma essência de empréstimo que não é preciso devolver, mas eu acho que há uma pequena devolução. No empréstimo dos elementos há um pequeno juro. Na forma da aproximação a quem empresta primeiro. Esse processo torna parte do todo onde a influência se faz operar, ao ser diferente, alterado e consequente. Mesmo que quem empresta não seja exatamente o mesmo a quem depois o é pago ou o elemento é devolvido ou nas mesmas condições em que foi emprestado. Os exemplos da história da arte são muito úteis para imaginar estas questões. E eu dou aqui um exemplo de como um padrão um padrão de relevo dos assírios vai ocupar um espaço dos padrões florais na cerâmica coríntia para preencher o seu horror vacui que é uma das características da cerâmica de figuras negras do período arcaico. E há uma influência oriental, há um elemento assírio, há um empréstimo, há uma utilidade, há um processo de transformação e utilização. estes exemplos da arte são muito úteis para imaginar o processo e estes conceitos também se aplicam muito bem à história da arte e talvez nos diga algo interessante sobre o fundamental da história da religião também, essa dupla utilidade. Mas na religião de facto podemos usar esta mesma ideia para uma ideia, para uma crença, para um valor, para um significado, para um ritual, para um nome, para uma história, para uma estrutura de um mito, uma instituição, uma data, uma festa, uma fórmula. E a razão ao sincretismo, que é o que eu percebi que eu queria falar, eu não vou entrar na história do conceito e nas suas imensas controvérsias, mas apenas procurá-lo, defini-lo com base nestas duas estruturas de influência e empréstimo. É uma síntese específica que produz algo de novo, como que a conjugação de vários empréstimos, seja de uma vez, seja ao longo do tempo e do espaço, chegam ao ponto de fazer perder a direção de quem emprestou e a quem se empresta, como que um ponto de não retorno da história das influências. Quando é que o amontoar das importações, das alterações, das contestações, criam algo de novo? Quando é que os elementos já não conseguem ser identificados apenas naquele contexto como tendo sido emprestados e estão, no entanto, prontos a emprestar? Quando é que uma divindade deixa de receber elementos de outras a ponto de ser um Deus diferente? Quando é que os acrescentos a uma festa criam um novo festival? Quando é que Zeus Amon deixa de ser Zeus e Amon ou Zeus é Amon para ser Zeus Amon ele mesmo? Mas este conceito também não pode cair nas mesmas tentações que pragam a noção de influência, enquanto termo genérico e vago para a conjugação de elementos dispares. um sincretismo não é uma amálgama, é uma craze. A estrutura nova tem a sua história, tem a sua forma, os seus traços distintivos, elementos que identificam mesmo que isoladamente assinalem empréstimos e influências, que dão à conjugação um sentido, um elemento sincrético no seu conjunto e implica uma alteração do que... um elemento sincrético. E no seu conjunto até pode... chega a implicar uma alteração que pode-se tornar ininteligível a quem primeiramente teria emprestado os elementos que o compuseram. Por fim, interpretação. O conceito que vamos... a forma como o iremos trabalhar prende-se muito como ela tem sido aplicado na história das religiões do Mediterrâneo clássico de greco-latino e que no seu essencial é a identificação de um elemento religioso do outro como algo decifrável para quem o identifica. Fundamentalmente os deuses. E é nessa interpretação nesse sentido que que a historiografia tem usado a interpretá-tio quer como conceito para descrever um fenómeno quer como escolha de que fenómeno descrever. Ou seja, a identificação dos deuses como o caso de Heródito em Histário e Afrodite e por aí fora. Ao estabelecer esta interpretação a divindade do outro passa a ser identificada com aquela divindade que interpreta eu aquela que faz no contexto do seu culto mito esse elemento alheio ser inteligível. Um deus é reconhecido no outro. Em teoria pode mas nem sempre na minha opinião nem pouco mais ou menos ser um duro remoto do que foi em tempos emprestados. E muitos são aqueles como Heródito ou Platão como o caso do Egito que já falávamos hoje que concluam vou faltar um pouco esta parte que concluam estabelecer essa interpretação. Também não é um sincretismo a interpretação não é um sincretismo é um esforço de um em aproximar-se ao outro de descrevê-lo para si em fazer sentido para si o conceito pode parecer uma tradução uma mediação que permite reconhecer um deus um rito um elemento numa categoria isto é um Afrodite isto é um Castor Hipólogos na verdade eu usei esta citação de Tácito porque é precisamente a partir desta citação de Tácito que Georg Vitova traz esta a apresentação deste contexto para a discussão das religiões antigas de gregas e latinas Tácito descreve um culto entre uma tribo entre uma tribo germana em que identifica os deuses como Castor Hipólogos contudo é um bosque sagrado ele preside um sacerdote com vestes de mulher mas os deuses ignorados são chamados de Castor Hipólogos segundo a interpretatia autumana tal é o poder das divindades de nome os alcos não existe qualquer imagem ou vestígio de práticas estrangeiras no entanto vulneram-nos como irmãos como jovens Tácito pega neste elemento irmãos e jovens e diz isto é Castor Hipólogos basta para Tácito basta isto para fazer este processo não precisa de estátuas nem sequer de identificar o rito neste caso o que não é sempre o mesmo o mesmo o que sempre podemos dizer que acontece ora este termo interpretativo que é usado no processo de reconhecer divindades e que recentemente Robert Parker tem e Maurício Bertini tem defendido muito que devemos usar como uma categoria para pensar a multiplicidade das religiões do Mediterrâneo tem dois por nós interessantes no processo pelo qual ele se torna útil por um lado é dado a uma divindade que se pretende integrar muitas vezes é mais fácil integrar um culto novo se ele for traduzido se ele tiver elementos que nos permitam perceber porque aquilo faz sentido por outro lado o nome pode ser dado a uma divindade de acordo com o contexto do culto não necessariamente apenas pela integração mas porque a precisão é uma exigência teonímica no Politeísmo de acertar em que Deus se quer convém que o Deus que se invoca seja o Deus que se quer a sua função o seu santuário ou na preferência do crente e portanto este processo de interpretação não está independente das intenções do crente de identificar não só aquele Deus é este meu Deus ou é um destes meus deuses mas se eu precisar de no contexto do culto se eu precisar de o cultuar eu estou a cultuar o Deus certo e de facto ficamos muito no nome porque é o elemento mais comum nas fontes para trabalharmos esta questão muitas vezes o nome implica uma substituição o Deus é tão claro que o outro nome pode permitir o seu uso são os outros elementos do rito do santuário do contexto das narrativas que nos permitem explicar e perceber que houve uma interpretação colocando um Deus em função de outro outras vezes temos o caso das equivalências o Deus usa um outro Deus como uma bengala para o identificar bengala que é necessária para esse mesmo contexto seja o contexto de explicar o contexto de introduzir o contexto de cultuar por outro lado os epítetos que vão é um pouco diferente só que eu fiz aqui uma diferença entre equivalência e epítetos fiz uma separação uma separação porque muitas vezes nos textos e nas fontes nós encontramos em particular Isis que no seu enoteísmo e no seu sucesso é uma Deusa particularmente insegura portanto está sempre a dizer que é este Deus este Deus este Deus este Deus eu Isis sou isto sou isto sou isto sou aquilo mas há uma diferença entre uma devidade de dizer eu sou isto e outra coisa é dizer como está aqui esta divindade é Isis para estar afrodito bem-navegar que é quase de uma justa posição mas e já vou soltar um pouco esta dedicação ora as bengalas oferecem o contexto para tornar os epítetos são muitas vezes bengalas que oferecem contexto para tornar o Deus inteligível o santuário o título a função ou mesmo como resultado do sincretismo embora é sempre complicado porque muitas para ser sincero na minha opinião então para a religião grega muitas vezes quando nós dizemos Apolo Jacinto Artemis Orícia e por aí fora nós assumimos que há sincretismos de uma divindade anterior com esse epíteto mas depois não temos fontes para provar muitas vezes são sempre de tempo muito remoto mas a dupla teonímia costuma ser associada precisamente com essa bengala mas um sincretismo e a interpretação pode não ser necessariamente o mesmo eu mostrei este motivo em Telos é um motivo é um motivo de Telos do período helenístico é um motivo que nós sabemos que é fundamentalmente existe pela ágea existe das navegações mas no entanto no contexto de uma comunidade que está uma inscrição uma inscrição é um momento que implica expressar algo para uma audiência e que estamos numa comunidade em que a maioria da população não é não existe a gente de Singapura a gente vem de outro sítio não há propriamente nativos e portanto quantas divindades este andrómaco desculpe estar sublinado aqui isto não faz parte do livro este andrómaco gostaria em mente temos duas porque temos aqui a Isis e a Eros mas ao dizer Isis que terá estar aprendido bem navegar ela está a identificar várias está a poder uma identificação de várias outras divindades e provavelmente ele conhecia que a Lovina na ilha e que outras pessoas algo que importa para ele que outras pessoas vejam como ele fez o motivo possam também ver que isto é isto e isto é isto e mesmo como Eros a Arpocrates a Paulo mas há muito mais para além do nome que contribui para a identificação podemos pegar nas ideias nos ritos no dia da festa como no caso da questão de Eurótipo para tentar perceber se há um rito que nos permita perceber é tão importante a questão da prostituição sagrada porque se fosse possível demonstrar a prostituição sagrada em relação à Afrodite na Grécia de repente nós teríamos resolvido o problema muitos problemas de identificação da divindade porque aí dizíamos então ele lembra-se do rito e portanto associou o rito e essas representações das ideias todos esses elementos podem sustentar uma identificação de forma a tornar a divindade inteligível eu só quero dar um exemplo cómico de Luciano em que numa estátua de Targatis no Egito que considera ser Hera na deusa Síria que diz olhando bem de uma forma muito variada no conjunto para ver a verdade é realmente Hera por exemplo da Tena de Retrodite de Flende de Reia de Ártemis de Némesis e das Meras que estão as Meras numa mão tem um set no outro tem uma roca a roca elemento que ele associa às Meras daí ele está e provavelmente também uma torre e um diadema com o qual a ornamento e só ela Afrodite Urania portanto nesta confusão há de facto o reconhecer de elementos em comum que nos permitem estabelecer a mediação como disse não é um sincretismo e muitas vezes a interpretação é um raciocínio inicial e certamente é um raciocínio inicial que precede no processo do sincretismo eu não estou certo que este processo de interpretação seja tão dialogante e negociado como alguns autores pensam em que o processo em que interpretar caminha para um compromisso para uma partilha de horizontes eu acho que interpretar também implica impor interpretar implica não necessariamente encontrar um ponto comum interpretar pode significar dizer este é o ponto de vista certo este é o Deus que está certo mas essa também é uma outra questão ora para nós que observamos dois antigos a encontrarem-se porque temos o privilégio de também aceder a uma dicornia e geografia das fontes numa escala muito para além deles estes momentos de encontro e de interpretação têm um valor epistemológico muito importante para a história das religiões porque nós temos a observar os terceiros nós temos a observar os terceiros a tentarem sair de si a tentarem explicar uns aos outros e nós estamos a observá-los de longe e portanto eles estão a desenhar os boços eles estão a criar espelhos incompletos deles próprios que não são particularmente úteis porque nesse esforço de aproximação e de conhecer de reflexão sobre si mesmos existe uma peculiaridade de claridade epistemológica que o encontro desponta e nesse sentido as fontes são úteis para estudar ambas as partes porque os próprios atores do passado estão a identificar-se similitudes e diferenças são estes momentos de encontro e de interpretação estes pontos de cinco minutos então se calhar não vou conseguir falar de tudo são particularmente importantes para para nos fazer sentir para essa questão eu poderia falar da carta de baixo que a minha fez a mente porque é um dirá-se a falar no interior precisamente porque há um momento em que este encontro tem uma pequena libertação epistemológica em que eles estão a dizer eles estão a fazer isto porque eles têm ouro e depois de repente não, não, não isso é porque nós queremos que eles tenham ouro mas depois mais à frente a seguir à missa quando eles começam a ver que alguns indígenas imitam os cristãos eles dizem ah, isto prova que o que esta gente quer é ser cristã eles estão todos prontos para ser batizados aliás a seguir ele diz portanto traga rapidamente alguém para batizar esta gente toda ora eu não vou portanto como tenho pouco tempo saltar as meras as meras na religião grega introduzirei de acordo com com a explicação desta inscrição esta inscrição é uma inscrição bastante que era aquela que eu queria trabalhar é uma inscrição muito interessante que foi descoberta em 2002 é um dossiê de normas rituais que claramente está cheio de elementos de interpretação grega porque muitas das divindades apresentadas e muitas das práticas remetem para hipótese de substituição equivalência explicação por exemplo uma das claramente o culto é grega no sentido em que é abordado de uma perspectiva grega organizado de uma perspectiva grega financiado de uma perspectiva grega cegas lógicas rituais gregas e depois de repente tem a poliáfrica e depois por exemplo diz há uma divindade principal é desconhecida e o documento diz por exemplo atenção se quiserem sacrificar como os gregos fazem também o podem fazer agora isto é muito interessante porque regressal nestas instituições de normas de leis sagradas nestas normas rituais ou decidir o que é importante dizer ou decidir o que é necessário ensinar o mar o que significa que muitos dos ritos que haviam neste santuário não eram os ritos que os negros estavam habituados muitas das divindades por exemplo o próprio santuário refere que há a sacrifício da pã e depois diz a própria inscrição e depois diz pã a quem os chibis chamam de nérigos temos deuses como men temos uma certa lila que tem sido associada a lila temos uma divindade a dara que tem sido associada ao mes a dar o próprio festival é chamado de alulaia que tem sido associada ao mes a lu e o que nos interessa no caso das meras é que é o único caso em contexto grego em que temos uma moira singular alvo de culto ora a questão desta moira singular é que dado o contexto e dado que não há além de ser uma moira singular que não temos outro exemplo no contexto grego para culto a uma moira a moira há outros elementos que são bastante dispa os sacrifícios desta moira não são os sacrifícios comuns que os gregos costumam fazer não há qualquer paralelo são sacrifícios de pássaros depois librações de vinho ora é muito claro que no culto das meras não se faz librações de vinho fazem-se librações sóbrias nefália e portanto pensa-se e eu penso que este não foi colocado para interpretar um outro deus mas porquê que teria sido escolhido por este nome de moira ora quando vamos entender a estrutura ritual e com isto eu termino para dar esta questão da interpretação e como a interpretação se liga ao rito as funções rituais que esta divindade tem no santuário são muito específicas são os procedimentos iniciáticos para quem vai se juntar isto é o mistério para quem se vai juntar ao culto são os sacrifícios purificatórios de quem precisa de estar por dentro no santuário são sacrifícios compensatórios para quem entra por engano no santuário são os sacrifícios em alternativa de quem não é iniciado mas quer sacrificar os outros deus mas não pode entrar no santuário porque não é iniciado e portanto em alternativa sacrifica esta moira isto tem uma peculiar consistência é que estamos a falar para já de um culto mistérico iniciático um contexto onde as meras no culto na Grécia aparecem recorrentemente mas é uma divindade que opera nas margens a quem se inicia deve sacrificar quem não é iniciado quem não podendo entrar tem que se sacrificar o que também significa que o altar provavelmente estaria no limite do santuário os não iniciados sacrificam a herta moira ela é a mediadora entre eles e o culto quer se pretendam iniciar quer não façam ora este é um papel consistente com a lógica ritual das meras na religião grega em que as meras são divindades da iniciação da transição para a maioridade do nascimento da inscrição na família de receberem o nome de de vitórias em jogos operando na lógica de que as meras não são necessariamente apenas deuses do destino mas são divindades da moira enquanto uma parte nova que essa pessoa recebe uma parte nova na família uma parte nova depois da morte os não iniciados são afinal de contas segundo o índio de Deméter os amoróis e portanto o que me parece é que esta moira singular e é também bastante singular segue a lógica de uma inscrição grega que foi feita uma interpreta teograica que foi feita para ter este culto e fez porque e haviam cultos das meras na Tessália e fez porque para traduzir esta divindade que nós não sabemos bem quem é já se propôs que fosse cegado o elemento que permite tornar a divindade inteligível aos gregos não é necessariamente uma ideia de destino mas precisamente o papel mediador iniciático que encontrou em outros cultos e em outros ritos e isso permite fazer uma ligação e de repente esticamos pomos o nome de moira por cima do monte da divindade só para então para terminar eu só quero para terminar isto foi quando a Luísa mandou uma mensagem para eu ir ver se não tinha perdido nenhum moira de racional que ir ao congresso eu só queria partilhar algumas coisas para já eu acho que de facto o processo de interpretação ainda não tem que falar tudo como categoria historiográfica da história das religiões é muitíssimo útil eu não acho e não acho que o encontro se deva o encontro pode se estender no tempo e nos espaços e pode haver uma distância entre os interdutores muito grande isto é uma igreja em Hicária que em Rahés de uma pequena de uma nossa senhora foi construído com os materiais do templo de Arquimista Aorópolis no século XVIII século XVIII século XIX e alguém durante a construção entre as ruínas do templo de Arquimista encontrou uma cabeça de uma estatua e resolveu simplesmente colocá-la debaixo da cruz e sobre o campanário nenhuma das pessoas que construiu aqui conheceu um grego antigo ou alguém que estivesse por um lado naquele templo mas no entanto houve um processo de uma interpretação ou um processo de um objeto aquilo faz um sentido aquele elemento eu consigo torná-lo inteligível ora para os teólogos do nível da Aguiós típico isto é horrível se não tiveram a oportunidade de me dizer mas lá está e eles ainda não mexeram incluindo há muitas igrejas na Grécia provavelmente montanhosas em que as mesas são de pedra são estelas com decretos virados ao contrário por uma razão muito simples é que mesas de pedra não são roubadas por piratas e portanto são muito úteis e muitas vezes e quantas vezes nós nos catálogos de epigráficos encontramos instituições que o mãe tem um buraco precisamente para o que se rodar não encaixavam aquilo mas isto para dizer que de facto eu acho que com isto podemos podíamos ter um dancado muito mais elementos muito mais exemplos as meras como outra qualquer divindade foram alvo deste processo o processo de interpretação é importante e distinto dos restantes importa distinguir a interpretação do sincretismo com clareza até para a utilidade dos conceitos a interpretação além do nome a interpretação dos elementos rituais do culto é fundamental até porque o que interessa aos crentes é participar no culto o que interessa é importante saber o nome certo mas é importante saber os ritos certos senão eles não escreviam as inscrições e por fim também espero conseguir ter sublinhado a importância do estudo destes momentos de interpretação e de usar estas ferramentas para tentar dar a interpretação dos textos são muito importantes para nós enquanto pessoas que no meu caso aprendizes por causa do professor Nuno e de vós que estão aí professores para 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 alguma segurança epistemológica porque há uns esforços em conhecer o outro e em desenhar o outro em função de um diálogo que contém nós somos um terceiro nem sempre muitas vezes quando há uma infração histórica nós temos de ter um diálogo e isto é um diálogo de três são diálogos de três e os diálogos de três são muito úteis e é isso tchau 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 tchau